E para encerrar o programa, vamos conferir os benefícios do Pilates para a terceira idade. Eu visitei o Espaço Vivo e conheci uma turma para dar inveja a muitos jovens. Se aos 30 anos você está sem flexibilidade, você é um velho. Se aos 60, você é flexível e forte, você é um jovem. Essa frase é do Joseph Pilates, criador do método Pilates. E hoje eu vim acompanhar uma turma bem especial aqui no Espaço Vivo para comprovar essa teoria na prática. E já pelas imagens do aquecimento, é possível perceber que está cheio de jovens por aqui. Para começar, vamos apresentar a turma aqui. Essa aqui é a dona Ninar, 98 anos. Quantos anos de Pilates? 13 anos de Pilates. Faz todos os equipamentos, como vocês já viram ali no aquecimento. Essa aqui do lado, dona Terezinha, 86 anos. E quantos anos de Pilates? 11. 11 anos de Pilates, só tem experiente aqui. E essa aqui é a dona Nair, 88 anos. E quantos anos de Pilates? 10. 10 anos de Pilates. E aqui do lado, dona Terezinha, 75 anos. É a caçula da turma, começou a fazer Pilates esse ano, né, dona Terezinha? 8 meses de Pilates e está começando aí a sentir no próprio corpo os benefícios dessa modalidade. Assim, eu cheguei aqui até disposta a fazer a aula, mas quando eu vi a desenvoltura das alunas, eu disse assim, eu vou ser a mais velha da turma, então eu vou só mostrar os benefícios mesmo, né, Mari? Mari e Vani, é a minha professora, ela sabe que eu peno muito com essa questão da flexibilidade. Realmente, ser jovem sem flexibilidade é um velho. O bem é quando a gente começa a trabalhar cedo para a gente ter esses benefícios no futuro, como elas estão colhendo agora. Muitas já com 10 anos de Pilates e tudo, então hoje elas já estão bem melhores do que quando começaram. Quais são os benefícios do Pilates para essa faixa etária? A gente já sabe que os benefícios do Pilates, em geral, são ganho de flexibilidade, de força, mas nosso objetivo com esse grupo é de tentar deixá-las mais ativas. Então, assim, a tendência é de que na medida que a gente vai tendo, vai ficando com mais idade, a gente diminua as nossas atividades por dificuldade, por uma fraqueza muscular, por uma falta de flexibilidade. Então, a gente tenta deixá-las mais móveis, fazer com que elas se movam com mais frequência, né, com mais desenvoltura, que elas tenham mais músculos para conseguir se mover. Essa aqui, como eu já apresentei, vocês viram a desenvoltura dela aí na aula, Dona Maria Elvira, 98 anos, 13 anos de Pilates. Como é que você chegou aqui, Dona Maria Elvira, e como é que você está hoje? Ah, minha filha, essa história é velha, viu? Eu cheguei aqui, vai como dizer da história. Uma velhinha, coitadinha de bengala. Hoje me sinto a menina de 12 anos, joguei a bengala para o mato, viu? Olha aí. Hoje eu estou lá em cima. Olha, no começo, quando eu comecei a fazer, com elas mesmas, eu arrumaria, eu tinha medo. Ela vem acostumada esses anos todos e não sinto dificuldade, nada, nada. Parabéns, viu, Dona Nina? Obrigada. Espero vir aqui outras vezes e eu vou treinar um pouquinho para ver se eu consigo lhe acompanhar aí na aula. E a Dona Terezinha Cruz, 86 anos, também tem muita história para contar da sua evolução. Conta aí, Dona Terezinha, como é que você chegou e como é que você está hoje? Olha, eu estou muito bem. Eu achei que precisava, né, para ficar de lado e aqui eu fiquei e não tenho coragem mais de sair. Às vezes eu vou para o supermercado, aí cai uma coisa assim, o pessoal não deixa de lado. Não, não precisa de ajuda não, eu faço de lado. Agora sim, eu cheguei aqui imaginando que ia ser uma aula bem leve, mas eu estou vendo que vocês pegam pesado aí com as alunas, apesar da idade delas. Se a gente faz uma aula muito, sem que elas sintam os músculos trabalhando, elas não vão ganhar massa muscular. E a gente precisa de massa nessa época, então a gente coloca cargas, limites, então eu digo muito. Então eu quero que você sinta realmente seus músculos trabalhando e é isso que a gente tem feito. É quando a gente fala em massa magra, o ganho de massa magra também tem a musculação, mas o que eu acho muito interessante do Pilates é que ao mesmo tempo vocês trabalham também a flexibilidade, que é muito importante também, né? A gente trabalha as duas coisas, é muito misturado, né? Então a gente trabalha exercícios funcionais, porque elas precisam treinar, eu vou agachar, como é que eu vou levantar de uma cadeira sem usar os meus braços. Então eu preciso de músculos nas minhas coxas, preciso de flexibilidade, porque se eu não tenho um alongamento em tendão, eu não vou conseguir levantar bem. Dona Nair dos Santos, 88 anos, 10 anos de Pilates. Exatamente. E o Pilates é o que, Dona Nair? Que você estava me contando. A salvação do zéio. A salvação da terceira idade. Conta aí, o que é que mudou na sua vida depois que você começou a fazer Pilates? Fiquei muito, muito bem. Eu cheguei aqui muito mole, muito ruim, as pernas ruins. E hoje me sinto bem. Pra quem tá em casa aí, tá em casa, sedentado, sem fazer exercício, qual a dica da Dona Nair? Pilates. Movimentar, assim, né? Terezinha Brito é a caçula da turma duas vezes. Ela é a mais jovem na idade, tem 75 anos. E é a mais jovem também na turma, começou a fazer Pilates apenas 8 meses. Mas o que é que te trouxe pra cá, Dona Terezinha, pro Pilates? 3 anel de disco. 3 anel de disco. Eu estava bastante, a coluna era bastante dolorida, aí fui caminhada pra cá. Tô me sentindo com menos dores, mas eu tô me sentindo muito bem. Mari, agora, pode ser uma aula voltada pra esse público da terceira idade? Ela é diferenciada, tem algum cuidado especial? Tem, sim. A aula já começa com a verificação de pressão antes e depois da aula, pra gente ver como é que elas estão. Agora, quem tá em casa, se interessou aí pelo Pilates na terceira idade, quer também esses benefícios, tem que ter esses benefícios no seu corpo. Qual o primeiro passo? Procurar um médico, fazer todos os exames e estar apto a fazer atividade física. E é aqui com as alunas que vocês conheceram, histórias lindas de muita evolução aqui no Pilates. E são elas que vão contar pra você o segredo pra viver bem na terceira idade. Qual é, meninas? Passa, Pilates! Tá aí a dica de quem entende do assunto. Tá aí muita inspiração e ótimos exemplos. E a minha dica pra você que se quer colher todos esses benefícios que as nossas personagens aí dessa matéria demonstraram, comece a praticar Pilates o quanto antes. Se não gosta do Pilates, pratique caminhada, musculação, dança. O importante é manter seu corpo em movimento e fortalecer a musculatura.